E aí galera, tá começando mais um vídeo do canal? Isso aí papai! Beleza! Hoje nós vamos mostrar pra vocês um vídeo muito legal sobre sacolinhas sacolinhas que fui jogando na sua gaveta, sacolinhas que fui jogando no seu carro nós vamos organizá-las, tudo bem? De maneira bem simples, rápida e fácil a Isabela está aqui pra me ajudar tudo bem Isabela? Fala um oi pra galera aí Isabela Oi gente, a gente vai ensinar como fazer uma sacolinha você só vai ter que puxar só puxar e ir pegando e ir bem pequenininho não vai ocupar lugar nenhum pra você deixar no seu carro pra você pegar, colocar no lixo do banheiro no lixo da sua casa então vamos aprender os materiais só é uma sacola e um elastiquinho depois pra você aprender o nosso nosso rolinho de sacolinha tá bom? Primeiro passo as sacolinhas você vai ter que dobrar certinho tá bom? Desculpa a propaganda que nós só temos as sacolinhas ó, dobrou direitinho a sacolinha não tem erro não tem erro mesmo olha, dobrar bem direitinho tem essas partezinhas gordas que tem assim a gente coloca pra dentro ó o que acontece? Primeira parte se a sacolinha tá aberta né, ó, tá aberta você vai dobrar ela ao meio a primeira a primeira somente, tá? dobrou o que acontece? você vai fazer essa orelhinha aqui, ó é só a primeira, pessoal ó, fez uma orelhinha e o que acontece? Você vai girar ela enrolando vai enrolando ela você começa daqui e você começa a enrolar pra baixo, ó eu vou enrolar aqui pra vocês verem como que vai ficar é só a primeira sacolinha, né, Isa? essa parte é meio dificil pra você aprender pegar, mas ok enrolei, ó, como é que vai ficar não enrola até o final porque aqui a gente vai começar com outra sacolinha desse lado aqui ok, ó giramos deixou um espacinho com a outra sacolinha você vai dobrar ao meio e essa parte aqui você vai colocar no espacinho que você deixou na outra isso ó, simples e fácil essa orelhinha você vira pra você ok, vai ficar assim ó, virada pra você você segura essa parte aqui isso, ó, pra mim levanta ela pega as duas coisas ó, essa partinha vai encaixar aqui, ó certo? encaixou deixa em cima de uma superfície plana e a gente vai continuar enrolando enrolando essa parte aqui enrolando bem bonitinho pega outra sacolinha pra mesa chega no final você deixa mais um pedaço já enrolando duas sacolinhas olha que chique tem que tomar muito cuidado pra não deixar com ar senão ela fica muito gordinha e dependendo do espaço onde você vai deixar vai ficar muito gordo outra sacolinha a gente coloca de novo na ponta e enrola de novo e já tá fazendo a mesma coisa gente não tem erro tá enrolando tira sempre o ar pra ficar bem legalzinho tá bom? é, já o nosso né, tá meio gordinho o que acontece? olha como que vai ficar pode soltar a Isa ó, já tem duas sacolinhas e assim você vai fazer com todas olha quantas sacolinhas a gente temos aqui que a gente conseguiu dobrar todas dobradinha e você vai colocando uma por outra no final ele vai ficar dessa forma a gente pegou um fofinho de cabelo mas você pode pegar um elástico ou colocar dentro de um potinho alguma coisa e é super fácil super prático agora a Isabela vai mostrar pra você como é que tira gente, você vai pegar essa partezinha aqui que sempre vai sobrar que é o comecinho aqui da sacolinha que a gente fez ó, igualzinho e a gente vai pegar aqui ó só puxar puxando vai sair uma sacolinha vai sair uma e ainda vai sobrar o outro espacinho que é a outra sacolinha e você pode puxar mais uma que vai sair outra e vai sair outra e vai sair outra pode puxar puxar e vai sair outra o que acontece esse rolinho aqui você pode fazer bem grandão não precisa fazer pequeno você pode fazer bem grossão cheio cheio a gente vai fazer tudo em um só e vai deixar dentro da gaveta ou vai deixar dentro do carro ou vai deixar guardado dentro de uma mochila simples, fácil que é prático tá bom? como que vai ficar a descrição Isa, umas prezes? então a descrição aqui vai estar o nosso Twitter Instagram Facebook e o nome do nosso canal pra você compartilhar esse vídeo com seus amigos falar olha gente como se faz um rolinho de sacolinha pra sua mãe não ficar toda brava querendo achar sacolinha né? tá bom galera é isso daí muito obrigado acesse o canal Isa e Papai Polaca no canal YouTube e acesse consiga seguir a gente tchau beijo tchau beijo tchau tchau